Pode entrar, palhaço tutu, João Inácio! Só aqui no forró, dois, três, um, um! Só aqui no forró, dois, três, um, um, um! Você é muito divertido, hein? Coneca! Você é a... Tatiana. Olha, fica desse lado, tutu. Dá um close, a Tatiana é bonita. Quando eu vejo aquela boneca horrorosa, dá um close, eu vi aquela boneca feia. O diacho é isso? Você é casada com o palhaço? Sou. Você já tem filhos? Um de quatro anos e meio. Você viu? A boneca é uma mulher de verdade. Palhaço Tutu Quem quiser contratar vocês Olha, quem quiser contratar o Palhaço Tutu Vai ligar 86027399 Ou então você liga o telefone Internacional, né 99807995 Valeu, compadre Muito legal, valeu, querida Tudo bom E agora, aqui no programa João e nosso show